Boas pessoal estamos aqui mais um vídeo e desta vez de Free Fire é um novo jogo aqui no canal vamos aqui começar, deixem-me só aqui ver vamos aqui começar este novo jogo que se chama Free Fire eu não sei, eu não sabia o que trazer ao canal e decidi trazer o Free Fire que é um jogo que eu gosto e que vejo que muita gente também gosta e porquê não trazer este jogo ao canal vamos lá ver, estamos aqui nós já qualidade está fixe, nós estamos ali com 0 pontos ainda já nós vimos isto há muito tempo, vamos lá ver como é claro que está feito, estamos aqui no aquecimento vamos lá ver como é claro que está aí vamos lá ver como é claro que está aí bora lá estamos aqui, vamos entrar aqui no avião já, ver como é que vai correr esta partida eu sou novo nisto, é normal vocês virem que eu não sou muito bom jogador por isso já sabem que não vão esperar aqui grandes coisas de mim não sou um jogador de algum nível neste jogo neste jogo vamos aqui nesse caso, vamos abrir aqui neste caso, deve ter pessoal de certeza vamos abrir aqui Vamos ir aqui a algum sítio aqui. Vamos ir aqui olhar para ver se conseguimos pegar alguma coisinha já. Já dei um esqueleto. Não sei o que é que a carmen está aqui que está. Não sei se é cá pessoal. Este aqui por cima. Este é o avião aqui. Dei aqui por cima para ver se conseguimos jogar aqui alguém. Aqui melhorar as armas. Mais balas. Tem aqui a secar. Mas a pesquisa está aqui. Se não ser certo pesquisa está aqui. Mais balas. Vou tentar pegar o máximo de balas possível para depois de late game conseguirmos ficar mais à vontade. Acho que a paciente é pior. Temos agora colete. Que é excelente. Medic kit. Temos de uma mochila. Que uma mochila é importante. Deixa-lá ver se aqui há mochila. Olha já conseguimos uma mochila. Agora sim já conseguimos ir para o meio de equipe. É para a fim de vosta. Troquei a arma. Não queria. Deixa-lá ver se. Há gás também já acendido a pegar aqui. Joguei isto. Ui está aqui gás. Um gás ainda não é muito bom jogador nisto. Um gás ainda não é muito bom jogador nisto. Um free fire tem que aprender aqui. Como vocês viram já levei um rei passo de um. De um gás e. Não foi nada. Bonito. Vamos lá começar outro aqui. Só que houve o tempo. Vocês podem ver um gás ainda não é assim. Muito boa jogar aqui em free fire. Mas vamos lá. Continuar. Vamos lá. O que importa é. Melhorar. Para trazer novos conteúdos free fire. Já sabem. Se gostarem do jogo deixem aí nos comentários. É sempre. Super importante o vosso apoio. É fundamental. E trai-nos mais força para continuar. Vamos lá então. Falta um minuto. Vai começar agora. E vamos lá ver se esta vez corre. Melhor né. Que agora fomos completamente destruídos. Para aquele gás. Já estava na posição. Acima de nós. Eu não sabia. E óbvio que fomos derrubados. Normal. Vamos só ter que aprender ainda. A dar uns toquezinhos disto. Estão já o consumo. Não está muito bem habitado. Já há pessoas que jogam isto melhor que nós. Cair. 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 Não ajudo como é que nós caírem. Cair aqui debaixo. Cair aqui debaixo. Mas bora lá. Que isto. Já. Pelo menos. Vamos aqui aqui nestas coisas. Telhado não. É para aqui no telhado. Mais uma arma não. Não. Caçadeira. Não. Escorrei que é o melhor que temos a. Fazer neste momento. Mochila. Só vejo isto. Não sei o que é isto. Não vou pegar. Estão fechado isto agora. Mas. Bora para onde? Estão quer saltar o boneco aqui. Mas mais seguremos para ali. Vamos entrar naquelas coisas ali. O que é que está aqui? Muito bom. Boa aí. Já temos capacete. Porque senão é mau. Entra. Saque de peito. Não quero andar ou quê? Está bom. Vamos ver o que é que ele tem Vou apontar uma coisa que nós temos O clube de lá é mais fácil que o nosso Já está aqui uma coisa fixa talvez até Temos que apanhar aqueles cubos que estão no chão Não sei se isso ainda existe Ui ui Vamos lá 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 Para vocês verem o gajo que surgiu Vamos ver se o gajo está para aqui Vamos ver se o gajo está para aqui Se aqui já me mandaram O gajo aqui Não sei se é o mesmo Está com a melhor luta de nós Oito Não sei se era o mesmo do carro Deve ser porque já estava um pouco rasgado Caiu logo, onde é que é 6, deixa eu ver, onde é que eu estou, não estou na 6 por isso, aqui ele é um drop, está ali com o gomelos a apanhar ali, eu gosto desta arma aqui, ela atira rápido e eu gosto deste tipo de armas, mas vamos lá, este choco está a correr melhor até, vamos ver se conseguimos a vitória, esperem aí, desculpa, só para não tomar tiros, se conseguirem me deixar aí nos comentários o que é que o cão faz, faz favor, se o cão tipo tem alguma, algum tipo de interação no jogo, se ele é só design, ou se ele por exemplo alerta de inimigos ou assim, seria importante, para saber isso, para vocês ver, eu não sou grande para eu jogar isto. 了is aqui, não lembro, é nada, para você saber que a gente vai E aí E aí E aí Já ouvi já ouvi já ouvi Já ouvi tá lá embaixo para baixo não Quase, quase Ou toma esse sim Bensigas toma algum E aí Esse gajo de fogo não morre Vou meter o carro Mas o carro cá já não sai E aí Só deixei-me aqui só tomar mediquito Ah pá foda-se Ah Desculpa E aí Este gajo aqui Tomou tanta tiro e não morreu Deixa ver quanto é Não sei se fazemos mais um ou não Não Talvez se calhar Ficamos por aqui Já fizemos dois jogos E já conseguimos matar aqui duas pessoas Não sei É pá mas foda Agora foi azar do caralho Aqui estávamos quase a matar o gajo E não conseguimos mesmo Matá-lo Foi mesmo algo que me deixou um bocado chateado Já sabem Se gostarem deixem like Deixem-me nos comentários Deixem-me nos comentários O que vocês acham sobre o jogo Diga-me também aqui Sobre este cão Se este cão faz aqui Alguma artimanha Se ele faz alguma coisa Seria útil Poderem dizer por favor Quero agradecer a todos vocês estarem aí E deixarem o vosso apoio Muito obrigado e já sabem Até a próxima Tchau